Charles Silva chama no de estandão De estandão Overtronic Music, cê tá doido? Pucar um pijama puxadinho e ficar louca com as amigas De estandão De beijar a boca errada e acordar arrependida De saudade, né minha filha? Pucar um pijama puxadinho e ficar louca com as amigas De saudade, né minha filha? De beijar a boca errada e acordar arrependida De saudade, né minha filha? De saudade, né minha filha? De estandão, assim, deixa comigo, foi Na cabeça e sem beijar na boca ela já tá ficando louca AJ, Charles Silva, eita porra Fica mais tempo nessa casa Vai deixar de valer nada e começa a testar É que eu chego virando pra quem tá namorando Eu sou filho, eu sou filho, agora tá chorando Pucar um pijama puxadinho e ficar louca com as amigas De estandão De beijar a boca errada e acordar arrependida De saudade, né minha filha? De saudade, né? Pucar um pijama puxadinho e ficar louca com as amigas De saudade, né minha filha? De saudade, né? Jair, eu tô com saudade de dar pete com as amigas De saudade, né minha filha? De saudade, né minha filha? AJ, Charles Silva, de Oricuri, Pernambuco Eita porra